O que é o Mundo Maior? Grazado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria, muita satisfação na minha alma que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia. Este programa que tem despertado muito a mente, o coração de muitas pessoas. Agradecemos os estímulos, não somos merecedores, mas nós agradecemos em nome de Jesus o seu incentivo, a sua palavra de carinho para conosco. E retribuímos todo o bem que você nos desejar, todo o entusiasmo que Jesus possa multiplicar em seu coração. Agora acorde, nós já estamos praticamente sem vagas na nossa viagem para Israel. Aproveite, fale com a Wanda, vê se você ainda consegue uma vaguinha conosco para estarmos juntos agora em novembro, fazendo a viagem da nossa vida. Eu já estive lá, é fantástico. Vocês não se arrependerão. Vocês irão voltar no tempo, cinco mil anos no Egito e dois mil e nove anos em Israel, viajando pelos caminhos de Jesus. Vamos a Canar da Galiléia, onde ele realizou o primeiro feito, que nos fala o Evangelho de João. Vamos ao Poço de Jacó, vamos a Cafarnaum, a Casa de Pedro, onde ele começou a sua vida, seu ministério. Vamos a Decápolis, vamos a Tiberíades, a terra de Maria Magdalena. Vamos fazer uma viagem inesquecível, tenha certeza. Todos nós, unidos, irmanados, vamos, eu, Doutor Nonato, TV Mundo Maior, e você? Aproveite. Telefone, passe um e-mail urgente para a Wanda, para o rwturismo, arroba, rwturismo.com.br e esteja conosco nessa viagem. Meus irmãos do Brasil todo, vocês aí de Mato Grosso do Sul, de Dourados, vocês de São Paulo, do Rio, do meu Recife, querido, que tem muita gente querendo ir, a Sinara. Vamos lá, Sinara, eu estou sabendo que você está animada, que já está inscrita, e vamos embora, vamos caminhar por onde Jesus passou e deixou essa telecinesia espiritual fantástica para todos nós. Junte-se a nós e venha viver este momento importante em nossas vidas. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, o Apocalipse, que temos recebido muitos e-mails e nós vamos esclarecer mais, porque é necessário, o assunto não é tão simples, mas também não é algo impenetrável. Nós ainda não entramos na literatura apocalíptica propriamente dita, nós ainda não entramos nos mistérios das sete taças, dos sete selos, dos quatro cavaleiros e assim sucessivamente. Hoje nós vamos fazer um ligeiro resumo do conteúdo do Apocalipse, que é uma obra inigualável. Qual é o principal sentido do Apocalipse, deste livro escrito por João, psicografado por João e ditado pelo nosso mestre e amigo Jesus. Primeira mensagem, o primeiro sentido deste livro é o reerregimento de ânimo que Jesus trouxe para aqueles que faziam parto cristiano primitivo, que estavam passando por tantas tormentas, tantos sofrimentos. Jesus vem com esta obra trazer a promessa de um final de redenção, de um final feliz. Portanto, acreditemos que o Apocalipse não é essa coisa dantesca. Realmente, como diz Emmanuel, o ouro para brilhar precisa passar no maçarico. Às vezes, o ferro para brilhar tem que passar na charrua, tem que passar no esmeril para poder ele render. Então, eles estavam passando por essas tormentas, mas Jesus disse para eles, não desesperem, porque eu venho trazer com esta revelação a promessa de um momento de redenção na vida de vocês. Então, esta obra é dividida em várias partes. A primeira parte, nós poderíamos dizer que é uma parte não escatológica, ou seja, ela não é futurista, ela não fala do futuro, porque essa primeira parte ela representa ou é contida da carta às sete igrejas que João envia, que era a igreja dirigida por ele. Primeiro, Éfaso, depois, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram as sete igrejas, ou as sete comunidades que João dirigia. E a igreja de Laodiceia, dizem dos historiadores, que é aquela que estava mais, vamos dizer assim, sem fé, mais entregue. Então, ele, até o capítulo 3, 4, é mensagem às igrejas. Então, a última mensagem dele é a igreja de Laodiceia. Então, a mensagem de Laodiceia, eu vou ler para vocês, para vocês entenderem o que Jesus está falando. Ele diz assim, ao anjo da igreja de Laodiceia, esta é a mensagem do amém da testemunha fiel e verdadeira daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, porque eles estavam claudicando, estavam em cima do muro. Sei que vocês não são frios nem quentes, quer dizer, vocês estão em cima do muro. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra? ou quente ou frio? Tomem uma posição. Isso aqui é bem típico de Jesus, é uma senha espiritual para a gente saber que a revelação do Apocalipse vem dele, porque Jesus dizia, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Não tenho meia conversa. Por isso que ele diz aqui, como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra? Ou frio ou quente? Ou sim ou não? Vocês tomassem uma posição, porque vocês são mornos. Vocês são apenas mornos, vocês não são nem frios nem quentes. Vou logo vomitá-los da minha boca. Ou seja, Jesus traz a mensagem de que nós temos que ter atitude, posição para segui-lo. Não adianta meio termos. Ele diz que se for morno, ele vomita. Eu gostaria que vocês fossem quente ou frio. Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 15. Como eu gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas morno, nem frio, nem quente, eu vou logo vomitá-los da minha boca. Daí porque a gente tem que ter posicionamento, como eu acabei de falar, porque Jesus não quer de nós indecisões. É aquele ou estar com ele ou não estar com ele. Não venhamos com meio termos, com falsidades, com enroladas. Tenhamos uma posição cristã de amor, como Jesus orientava que amássemos uns aos outros, seguíssemos os seus conselhos e os seus exemplos. Nós vamos para o pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Até já.